Hoje é dia de voltar na cantina da escola, porque vamos relembrar de produtos que eram grandes promessas, mas que por algum motivo não fizeram sucesso e escafedeira do mercado. Fala, noventistas! Aqui é o Noj. Se você é aquele noventista que não perde um vídeo nostálgico aqui do Canal 90, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curtir o conteúdo desse vídeo, aí sim eu vou pedir por favor pra você inscrever-se no canal e aí se tornar um noventista. Combinado? Então bora pro vídeo! Nos anos 2000, a fim de ampliar o seu portfólio, a Ambev lançou a Suquita Vitaminada, que era um mix de sabores de maçã, mamão e laranja. No caso aí, era mais fácil usar um suco mix da Eliana com água com gás, né? Chegou a Suquita Vitaminada, o primeiro refri sabor maçã, mamão e laranja. Ela é gostosa, vamos ver se é vitaminada? Ela precisa atravessar o mundo com a tocha. Valendo! A real é que o sabor não ficou lá essas coisas não, parecia mais um Neston Frutas gasificado. Além de ter ficado mais doce que caldo de cana com umas colheradas de açúcar. Não demorou muito e a Suquita Vitaminada foi extinta no mercado. Ainda bem! E depois do fracasso de vendas, que foi o Cheetos Molhoucos, no ano seguinte, a Elma Chips decidiu arriscar de novo e lançou o Pó Mágico. Chegou o Pó Mágico de Cheetos, jogou, sacudiu, transformou! O Pózinho era basicamente um tempero de miojo com ainda mais corante e substâncias misteriosas. Aliás, esse Pózinho aí dividiu opiniões, porque algumas pessoas amavam, outras odiavam. Fato é que ele durou poucos meses nas prateleiras até ser cancelado pela Elma Chips. Tá cancelado, cancelado, cancelado. A Margarina Delícia sempre bateu de frente em termos de concorrência com a Qualy e a Doriana, né? A grande diferença é que a Delícia arriscou mais e inovou mais, lançando diversos sabores incomuns, como a Margarina de Alho e também de Oliva. Você mais um tricô é uma delícia Você mais um aviãozinho é uma delícia Você mais um almocinho é uma delícia Você mais uma boquinha é uma delícia Você mais mão na massa é uma delícia Você mais delícia, sabores, é a vida com mais sabor Nova Delícia Sabores, alho e oliva Sem sucesso de vendas, eles foram ainda mais longe e lançaram a Delícia Sabor Brigadeiro Que nojo Sim, é isso mesmo, não é montagem, tá até hoje lá no site dos caras Nem preciso dizer que a empreitada faiou e rapidinho escafedeu-se das prateleiras Isso é uma porcaria Por falar em produtos pitorescos do sabor chocolate Quem aí lembra do bendito Babalu Chocolate inapolitano? Os caras tão achando que é sorvete de pote Galera! Chegou o novo Babalu Sabor Chocolate! Que Babalu Sabor Napolitano! Sua cara vai se transformar de tanto sabor! É claro que esse delírio coletivo não vingou e virou lendas nas cantinas e bombonieres E eu achei que foi melhor assim Nos anos 90, a Tortuguita conquistou o Brasil com o famigerado comercial das tartaruguinhas Tem razão, hein? As nossas cabeças são de chocolate Estúpida! A Tortuguita em si, claro, é um sucesso de vendas Tanto é que é um dos principais produtos da Arcor até hoje Mas digamos que algumas variações não deram lá muito certo Com a Tortuguita recheada com gelatina Hum, tá me provocando Recheio de gelatina Hum, morango Hum, adorei Esperta Hum, agora tem Tortuguita com recheio de gelatina Muita gente adorava, outros nem tanto Mas é fato que essa versão psicodélica da Tortuguita não vingou E logo sumiu das partilheiras Recentemente a Arco lançou um pacotinho com balas de gelatina no formato de Tortuguita Vamos ver se agora a ideia de juntar gelatina com tartaruga vai funcionar Será? Em meados de 2006 a PepsiCo lançou o H2O Que acabou se tornando um enorme sucesso de vendas e tem boa aceitação até hoje Não demorou muito e a Ambev quis lançar um concorrente pro H2O No mesmo estilo de água saborizada de baixa caloria Foi então que nasceu o Guará Um dia todo mundo encontra a sua cara metade Chegou o Guará levemente gaseificado, zero açúcar, refrescância com o Q de Guaraná Apesar do alto investimento em marketing, a tentativa enfadonha de imitar o H2O fracassou E o Guará ficou menos de um ano em circulação E por falar em tentativa de frear a concorrência, você deve se lembrar da PepsiTwitch, né? Essa aí fez bastante sucesso Ou então que em 2003 a Coca-Cola, malandrinha, apostou na Coca-Cola Light Lemon Você lembra de ter tomado? A Light Lemon bem que tentou, mas não conseguiu se manter no mercado E de quebra ainda foi zoada pela concorrente em rede nacional Os caras tão tentando clonar de tudo Já tentaram clonar ovelha, vaca, celular E agora tão querendo clonar o sucesso de PepsiTwist Mas fica tranquilo que eles não vão conseguir Porque tudo que eles tentaram clonar até hoje não deu certo Mas eles continuam clonando, viu? É ou não é? Agora ele pegou o pesado Não é, pegou o pesado mesmo Em meados dos anos 2000, a Danone achou que seria uma boa ideia Sim, uma ideia genial lançou um Danoninho pra comer na base da linguada Chegou o Danoninho Crush O novo Danoninho que você toma só com uma mão Sem colher E deixa você com outra mão livre pra fazer Subacão Crush Chifrinho Crush Toca aqui, deixa que eu toco sozinho Crush Enfim, se divertir Crush É o Danoninho que cresceu com você É só abrir e Crush E deixa você com outra mão livre pra fazer Para, 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 para Subacão Tá bom Um ou outro, o Tamanduá deve ter curtido Mas o povão não achou a menor graça na novidade Rapidinho, o Danoninho Crush virou fumaça Virou fumaça? Sim Quem queimou ele? Mas e você? Experimentou algum desses produtos que sumiram rapidinho nas prateleiras? Você gostou de algum deles? Comenta aqui embaixo Aliás, se você lembra de outro produto Que faliu rapidão Comenta aqui também Quem sabe ele entra no próximo vídeo dessa série Por falar nisso Isso é uma série mesmo Clássica já do canal Tô deixando aqui ao lado A playlist pra você maratonar Aproveita, clica aqui Continua no canal 90 E se você ainda não é inscrito Aproveita pra se tornar um inscrito agora E aí se juntar a nossa gangue noventista Fechou? Eu vou ficando pra aqui Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço Nojo aqui E foi! Valeu! Tchau! Tchau!